Mônica, faz 50 anos e o Maurício de Souza está comemorando com a presença do Léo Lins, que foi lá, não é isso? Música E aí? Tudo bom, cara? Saudades? Eu tô vendo que Jesus cortou o cabelo É, mais ou menos isso, cara Não, era um visual novo, tô atrás dos patos Cara, viajei, tava com saudade de vocês, cara Não, diga, responda por cima Pô, não fala isso, cara Eu fui pra Londres, Berlim e Praia Seca A Praia Seca foi com a namorada, o resto Aproveitar, eu fiz um show em Frankfurt Pra comunidade brasileira E eu sei que você gosta muito de jogo Lá na Alemanha tem muitos, trouxe pra você Muito obrigado, muito obrigado Foi com o seu dinheiro? Foi, cara Nossa, cara, que surpresa Tá diferente esse ano, hein? Foi 2 euros lá, tá em promoção Muito obrigado E um chocolate típico lá da Alemanha Pra vocês também Muito obrigado E um... Tá aberto já Um pirulito de maconha pro diretor É de maconha mesmo Tá aí, cannabis pop É sério Demais Muito bom Esse aqui eu sei que ele vai adorar Que legal Obrigado por dar um doce Que você comeu metade, viu? Eu tive que experimentar também Mas tem um pra cada Pra Juliana, a banda e o pessoal É... Bom, eu fui retomar um negócio Que a gente começou ano passado, né, cara? Com o Stan Lee O Vale é Tarde? É, com a Comic Con Com o Stan, aham Exatamente Que era pra fazer uma historinha da Mônica Com personagens com superpoderes E você foi comemorar 50 anos com a Mônica? Fui lá junto também na festa Vamos assistir Eu estou no Mônica Mundi Uma peça de teatro Que é mais uma das comemorações Pelos 50 anos da turma da Mônica Hoje vai ter festa de aniversário Bolo, vão cantar parabéns Maurício de Souza vem aí E eu também tô aqui Porque falou Léo Lins Pensou em criançada e alegria Tá dizendo Pera, sai, 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 sai Tá atrapalhando o trabalho? Olha só quem também tá aqui Glória Maria E nós não vamos falar com ela A Mônica tá com 50 anos E ainda usa roupa de criança Ela é igual supla Personagem no mundo de roupa Não envelhece Fica do mesmo jeito Mas ela continua Praticamente do mesmo jeitinho Com o mesmo gênio Os seus personagens Eles são todos inspirados Em pessoas da sua vida? A Mônica foi inspirada na sua filha Magali também E vários outros também O Horácio é no Jô Soares? Não, por favor Edu, o programa agora é tarde Eu trouxe um presente Pra Mônica Mônica Pelos seus 50 anos Tá? Se você não gostar Pode trocar depois É uma calça A gente achou A gente achou Porque a Mônica já tá com 50 anos Se ela tiver com 60 Usando vestidinho Vão confundir com a Suzana Vieira Então A gente achou melhor Deixa eu dar um abraço na Mônica Parabéns Mônica Não repara Não repara o presentinho não Tá? Foi só uma lembrança Desde a década de 60 Até hoje O coelhinho era amarelo Tiveram diferentes traços Ela sofreu muitas modificações É, são modificações que vem durante um tempo muito longo Aos poucos É como quando você tem um filho em casa Você não vê ele crescer As pessoas que vêm de vez em quando Opa, cresceu, cresceu Você não vê Então de repente Ela virou um personagem de 50 anos Mas pra mim É aquela menininha de 7 anos Eu trouxe aqui umas sugestões Que pode ser que no futuro Você São versões novas da Mônica Black Power Mônica Você gostou dessa? Que é uma coisa diferente Diferente Tem a Mônica Punk Pode, aqui ó Essa é a Mônica Punk Meu Deus E isso aqui, Maurício É um outro motivo também De eu estar falando com o Sidney Guzman Com o Jao Que me ajudaram muito Essa é a historinha Que eu vou entregar nas suas mãos aqui Aquela que eu fiquei de fazer Eles me ajudaram muito Sua equipe foi muito simpática também comigo E isso Do Stan Lee Isso é um comic book From Brazil From Brazil I know Mônica I would like to do a version of Mônica In a Stan Lee Stan Lee's eyes Why don't you do it And send it to me Ok Exatamente Eu vou Eu e o Stan Lee Vamos dar uma examinada Pra ver como é que anda Eu não vi ainda De qualquer maneira Deve ser muito criativa Vindo deles Espero que você goste E quero aproveitar Pra lhe fazer já um convite Que estão tendo vários eventos Da Mônica esse ano Que são os 50 anos dela E já estender um convite aqui Do Agora é Tarde Pra você ir lá Fazer uma festa também Com a gente no programa Nesse caso Ainda é cedo Parabéns pra Mônica Que faz 50 anos Esperamos Vamos ver as pessoas aqui Muito bem Temos um ano pela frente Você pretende fazer a barba Esse ano? Ah Se conseguir um patrocínio Maravilha Então E o Agora é Tarde Volta já já Não sai daí Maravilha Legenda Adriana Zanotto